Ué, Craudete, eu tenho culpa que você é excluída e não tem quase amigo nenhum, meu irmão. Falsa, hein, Craudete? Vai ser assim, acabou. No meu tempo, eu não pude ter festa de 15 anos. Mas por que que vocês me chamaram se vocês já estão no lugar da festa? Cara, eu só fazia muito bizarro. Pô, tava aqui pensando, Craudete, na moral, Rochelle foi mó otara de querer fazer festinha de 15 anos, sabia? Bagulho é pedir um monte de presente caro, meu irmão, como não é festa o quê? Pior que é verdade, né? Ela acha que tava abalando, mas todo mundo saiu da festa falando que os salgadinhos nem tinham recheio e que o refrigerante era dole. Nem pra comprar uma coca. Ué, nem fala, cara, mó micão essa festa dela. Ainda bem que não me convidou, porque eu não ia mesmo. Deixa de ser mentirosa, Jordineia, que tu ficou jogando um monte de indiretinho no status do WhatsApp. Na hora da festa que a gente vê quem é amiga de verdade. Até parece que tu é amiga dela. Ué, Craudete, fomos criadas juntas, né? Custava nada chamar, pô. Eu nem queria ir, mas seria um prazer ir na festa daquela safada só pra sair falando mal. Sei, mas e aí? O que você ia pedir de presente? Ah, eu ainda tô vendo, né, cara? Mas eu vou querer um monte de coisa da maçã. Que maçã, Jordineia? Daquela marca lá, Craudete, que é uma maçã. Não se faz de idiota, não, pô. Ah, a Apple. Metida, hein, Craudete. Ué, qual é o nome da marca? Ah, não interessa não, meu irmão. Eu só sei que eu vou querer um computador, um celular, um tablet, tudo dessa marca aí da maçã. Quero chegar na escola ostentando. Pra mostrar que eu não sou pobre. E sua mãe vai cobrar isso tudo? Mas é lógico que vai, Craudete. 15 anos é uma vez só, minha filha. Minha mãe jamais me negaria um presente tão especial. Jordineia, acabamos de resolver como é que vai ser seus 15 anos, minha filha. Pô, mãe, na moral, tu lembra o meu pensamento, meu irmão? Eu tava falando disso aqui agora mesmo com o Craudete, né, Craudete? Eu disse pra ela que eu vou querer um computador. Nós vamos fazer a festa de vocês duas juntas. Quê? Mãe, mas eu só vou fazer 15 anos daqui a 10 meses. Mas 10 meses não é nada, Craudete. Ninguém nem vai notar que comemoram antes. A mãe tá de sacanagem. Eu não quero esse bagulho de festa, não, pô. Mas tem que comemorar. E é bom que vocês comemorando juntas fica tudo mais barato. Ah, eu não quero dividir festa com a Jordineia, não. Ela é maior cafuna. Falsa, hein, Craudete? Vai ser assim, acabou. No meu tempo, eu queria tanto uma festa e não pude ter. Eu também não. Então não podemos ser só vocês sem ter uma também. Ué, mas se a gente não quiser fazer a festa, vai fazer como? Mas vai ter que querer pra agradar a mamãe. Ah, tá de sacanagem, cara. Ai, que saco! Meu vestido vai ser azul. O meu vai ser o verde. Já é. Ninguém rouba a cor de ninguém e não se fala mais nisso. Jordineia, a gente tinha combinado que íamos dividir o número de convidados. Ué, Craudete, eu não tenho culpa que você é excluída e só tenho eu de amiga na tua vida, meu irmão. A minha lista tem que ter muito mais gente que a tua. Ela mete meu apelido na escola e não é sovaco de esgoto. Nojenta, hein, Craudete. Ah, mãe, tá de sacanagem que a festa vai ser aqui na laje? Ah, gente, feião. Sacanagem. Vocês adoram ficar pagando de reka. Vamos parar com a frescura, hein? Ou a festa vai ser aqui na laje ou no berdo sem dente. Vocês escolhem. Não, mas Fê, aqui tá ótimo. Ah, perfeito. Nunca reclamei da festa ser aqui. Que isso? Jamais. Ah, não, Craudete, não quero que chame esse moleque, não. Ué, por quê? Ah, porque esse moleque é um vacilão, meu irmão. Fui dar um beijo na boca dele e ele falou pra geral que eu sou bafuda. Ô, Jordineia, então essa tua boca deve ser um balão, cara. Todo mundo que te beija fala no bafão. Quem é isso, Craudete? Olha o bullying, eu tenho problema. Aí, seus otários, bande pobre. Nossa festa de 15 anos vai bombar. Eu não chamei nem metade de vocês porque eu não sou obrigada. Relaxa, gente. Todo mundo vai ser convidado. Na minha lista eu coloquei todo mundo que a Jordineia não chamou. Então, eu já deixo bem claro que quem não tiver sido convidado por mim nem precisa me dar presente, valeu? Que isso, Jordineia? Falta de educação. Ué, Craudete, não quero pobre na minha festa. Só chamei quem tem dinheiro porque eu sei que vai me dar presente chique. Ah, e tu é ricona, né? Por isso mesmo, Craudete, de pobre já basta eu. Ó, tá tudo certo. Os vestidos de vocês minha mãe irá fazer. Ah, vai ficar lindo. Sua mãe é ótima. Aquele vestido que você usou no seu casamento foi minha avó que fez? Sim, ficou lindo, né? O Craudete é aquele vestido que a gente tá zoando naquele dia? É, ele mesmo. Isso não vai dar certo. Algum problema? Não, tia, nenhum. Tudo ótimo, né, Jordineia? Mas é claro, essa vai ser a melhor festa de 15 anos do mundo, meu irmão. Jordineia! Corre aqui pelo amor! Que é, Craudete? Escandalosa? Que espiola é essa, meu irmão? Para de rir, isso é sério. Como eu vou cobrir esse treco? Eu sei não, Craudete. Eu acho que só arrancando teu queixo fora. Que que é, Craudete? Se olha no espelho. Ah, tá de sacanagem, cara. Isso foi o olho grande seu, sabia, Craudete? Meninas! Minha mãe acabou de chegar com os vestidos. Estão muito lindos. Ah, eu fiquei emocionada só de olhar. Ficou lindo. Ficou bonito mesmo, gente? Tá linda, filha! Vocês vão amar. Ô, Craudete, tá de sacanagem, né? Eu não vou sair daqui assim, não. Ah, que legal. A gente tá parecendo um bolo confeitado. Um bolo confeitado estragado, por sinal, né? Pô, cá, a gente tá feiona. Ana, e cadê os príncipes que tua mãe disse que ia arrumar? Ó, eu não sei, mas eu aposto que vão ser uns pedaços de mau caminho, minha amiga. Se prepara pro coração. Ai, já pensou? Eles entram aqui muito lindos e a gente se apaixona. E aí nós duas arrumamos o namorado. Ai, eu vou até passar um limão aqui no meu sovaco, sabe? Pra prevenir, né? Porque eu não posso feder perto do gatão. Senhor, que vez é do inferno! Mãe, abre as pernas que eu quero voltar pra barriga, meu irmão. Anda, Jefferson do Uber, estão atrasados! Eu não tô conseguindo ligar o carro, pera rapidinho. Mas por que que vocês me chamaram? Vocês estavam no lugar da festa. Porque seria a pobreza, né, Jefferson? Chique é a debutante chegar na festa de carro. É. Aí chamamos você pra dar uma volta pelo quarteirão só pra gente se sentir debutante rica. E chegar de carro. Eu não tô entendendo. Mas tu não tem que entender nada, Jefferson, do Uber. Eu quero que você entique esse carro que eu tô ficando irritada. Por que que tem uma mulher atravessando teu carro, Jefferson? Mas rápido, Jefferson, estamos uma hora atrasadas. Vocês não iam precisar de Uber? A festa não é na laje? Ela é só subir a escada, não tô entendendo. É que a gente quer ser chique. Mas não por quê? Eu não tô entendendo. Cala a boca, Jefferson, do Uber. Ando louco com esse carro, meu irmão. O carro tá parado. Passa noc já. Aê, seus otários que não foram chamados pra nossa festa. Só chora, amor. Cadê o Cleitinho? Avisa ele que meu príncipe é um gato. E que se ele der mole, vai me perder. Aí tu já pegou pesado, minha amiga. Ô, Rochelle, o que que tu tá fazendo aqui, sua safada? Eu fui convidada, amor. Quem te convidou? A mãe de vocês esqueceram que elas me amam. Na verdade, todo mundo me ama. Eu não amo. Tudo inveja. E, ah, por sinal... Que festinha mais brega, hein? Te falei, Jordine. Isso aqui tá uma cafonagem. Vai ficar dando moral pra essa safada? Eu, hein, falsa? Atenção, rapaziada. Atenção aqui. Obrigada. Thank you very much. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, valeu? Esses todos, no caso, são as pessoas que nós convidamos, valeu? Penetra, nós tô incluso, tá, Rochelle Safada? Eu e o Jordineia preparamos uma presençação pra vocês. Pra abrirmos a pista de dança. Esperamos que gostem. Que isso, vó? Isso é uma pouca vergonha. Música feia, dança feia. Qual foi, vó? Tá de sacanagem? De sacanagem estão vocês com essa pouca vergonha. Não, não dá pouca vergonha. Quem gostou, bate palma aí. Já me arrependi dessa festa, hein, Claudete? Jordineia, pelo amor de Deus, esse menino tá podre. Menina, e esse aqui, ó? Esse moleque nunca foi nascido, não. Ele foi cagado, meu irmão. Senhor, que mentira daqui? Fala a boca, Claudete, pra sair bonita nas fotos. Agora sei. Tá lento. Menino, você não tomou banho antes de vir pra cá, não? Ô, menino, tu tomou banho numa banheira de merda, foi? Malfedor, meu irmão. Ai, meu Deus, é arrastão. Apaga a luz. Acende a vela. A Claudete tá com fogo na... E agora um show de fogos especialmente pra nossas filhas. Jordi e Kral. Quem foi que me deu o sabonete íntimo de presente? Minha checa não fede, não. Tá achando que tu é quem pra me meter chifre no dia da minha festa? Você ficou maluca? Cala a boca, safada. Ele é feio, horroroso, fede, e eu não pegava nem se me pagasse. Mas eu não admito ser chifruda no dia da minha festa. Você chama isso de festa? Só vi cafunagem. Põe, na moral, vaza, meu irmão. Ai! Gente, tá pegando a forma aqui do meu cabelo? Que isso, Claudete? Ô, gente, apaga aqui, cara. Essa foi a pior festa de 15 anos do mundo, meu irmão. Tchau, tchau, tchau.